Com fúria e raiva Com fúria e raiva acusa o demagogo e seu capitalismo das palavras Pois é preciso saber que a palavra é sagrada Que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada De longe, muito longe, desde o início o homem soube de si pela palavra E nomeou a pedra, a flor, a água e tudo emergiu porque ele disse Com fúria e raiva acusa o demagogo que se promove a sombra da palavra E da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda Como se fez com o trigo, com a terra Sofia de Mello Brainer, Andresen